A Prefeitura de Santos inaugurou as novas estações de atividades físicas na orla da cidade. 437 mil reais foram investidos nos aparelhos. No total, são 11 equipamentos distribuídos do canal 1 ao 6. Feitos de aço inox, eles proporcionam a prática de exercícios para fortalecimento e alongamento. A versatilidade agradou os frequentadores. Para a gente, está uma beleza, porque a gente gosta de esporte. É um equipamento que tem várias modalidades, vários exercícios que você pode exercitar. Os mais novos também foram lembrados, já que foram colocados brinquedos para as crianças, como escorregadores, balanços e gangorros.